Dia de testar o eFootball 2024, só que mobile dessa vez, eu testei a versão console, gostei do que vi, inclusive fiz um vídeo aqui no canal e vocês falaram muito, Lucas, testa o mobile. E hoje estamos aqui para fazer exatamente isso, já deixa aquele likezinho e se inscreva no canal, e se liga mano, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ver as configurações do jogo, então aqui no gráfico, se liga, temos isso que já era padrão do eFootball 2023, também 60fps, aqui tá direitinho, baixar narração, temos narração em português do Brasil pra baixar, Vamos baixar 600MB, espero que baixe rapidinho. Agora é o seguinte, temos aqui também a opção de áudio pra configurar aqui direitinho, som do campo, efeitos sonoros, aqui eu não vou mexer em nada, vamos deixar exatamente como está. Também tem como mexer aqui na configuração da jogabilidade, também vou deixar da mesma forma. E agora vamos ver aqui o meu time, então pra quem não sabe, quem caiu agora aqui ou não acompanhou os vídeos do ano passado, quando lançou o eFootball 2023, eu fiz alguns vídeos aqui no canal caçando alguns jogadores, Então por isso que eu já tenho esse time, que é um time muito forte, eu renovei o contrato desses jogadores, e aqui a gente tem o Neymar 98, Cristiano Ronaldo, temos Mbappé, Messi, Iniesta, Xabi Alonso, Irving na esquerda, Van Dijk, esse aqui é o Beckenbauer do lado dele, Cafu e o Neuer. E a gente ganhou um Messizinho, que ele não está na reserva, porque eu já estou usando um Messi aqui de titular, esse Messi aqui é maravilhoso, esse Messizinho aqui ó, tá, é a nova jornada do Messi, essa é a cartinha que você ganha aqui, pelo menos eu ganhei só de ter aberto o jogo, só de ter logado aqui no jogo, acho que você já ganha esse Messi aí, nova jornada. Mas a intenção hoje no vídeo é testar o eFootball Mobile, então vamos aqui para o jogo, tá, temos algumas coisas aqui para jogar, eu não tenho jogado, já falei para vocês até no vídeo passado do eFootball 2004 de console, Então assim, eu estou ruim né mano, eu estou realmente enferrujado, e eu vou jogar aqui partida de estreia, tem também evento turnê, tem Italian Club, está rolando alguns eventos aí, bom, eu ia jogar esse aqui, mas não dá para mudar o nível da partida, então a gente vai jogar aqui mesmo, vai ser o evento aqui starter, e aí eu consigo mudar o nível, tá ligado, eu consigo botar aqui pelo menos um profissional, vai. E vamos testar aqui o eFootball 24, se você já está jogando a versão mobile, comenta aí, tá, se você está gostando ou não, eu ouvi bastante elogio, não só do console, do console eu gostei, tá, eu testei, se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha, vou deixar o card aqui, eu gostei. Agora o mobile vai ser minha primeira vez aqui com vocês, velho, jogando aqui e testando, e quem jogou e curtiu, comenta aí, vamos ver. Tô começando aqui, ó, parece que o gráfico está um pouco melhor, ou estou enganado. Boa bola, aí, a bola passou do Messi, olha o passe do Darwin, mano, fez uma besteirada ali, né, Cuidado. Deixa eu ver um negócio aqui, eu consigo mexer no áudio, então vamos diminuir a narração, voltar baixinho, tem câmeras também aqui para a gente mudar, né. Então temos aqui duelo, estádio de câmera também, transmissão ao vivo, dinâmica ampla, angular, longa, meia distância, acho que dinâmica ampla seria uma boa para a gente aqui. E vamos vendo como é que está a jogabilidade desse jogo aqui, velho. Boa. É, boa, ah, mano, tem que conectar esse passezinho aí, velho. Eu não lembro como é que faz a pressão, estou tentando aqui, acho que eu lembrei, não. Nossa. Olha o Quinhonhas, boa, Vandai que é monstro, né. Só foi eu falar, entreguei, boa. Boa. Tem Marzinho. Deixa eu dar o passo aqui para o Cristiano. Boa bola. Nossa. Deixa eu fazer a comemoração, vai. Vai. Cristiano Ronaldo usando a camiseta do Barcelona. Imagem proibida em todos os lugares possíveis. Mas, cara, o lançamento do Messi foi impressionante, né. Claro que os jogadores são bem apelões desse time aqui. Mas o lançamento foi lindo e ele se adiantou bem ali da marcação, eu gostei. Ó. Ele estava no limite do impedimento. Cristiano Ronaldo. E aí ele domina e fuzila. E a torcida gritando Cristiano Ronaldo aí, né. O locutor. Deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui. Olha, pelo pouco que eu estou jogando aqui, eu estou gostando, né. O jogo me parece um pouco mais rápido que o do 23. Da mesma forma que o console está mais rápido, o mobile também parece que está mais rápido. E também os movimentos dos jogadores, eu sinto que está um pouquinho mais natural, né. Estou curtindo, estou curtindo. Onei. Nossa, eu ia pro chute, mano. Eu ia pro chute. Agora eu lembrei como é que faz a pressão aqui. Vai, 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 Cafu. Ó, vem aqui. Boa, roubada. Messi. Alnei. Ah, tentei driblar na velocidade, aí não dá, né. Voltou para ele. Ia soltar o foguete ali, foi travado na hora certa, mano. Tem mais novinho esse aí, né. Esse é de São Barcelona. Olha lá. Escanteio. Escanteio curto. Quem vem para receber o passe? Passa aqui, vai. Será que vai passar aqui? Nossa, curto não, né. Tudo menos curto isso aí. Como eu falei, né. Parece que também graficamente o jogo está um pouco mais bonito, né. Eu não sei se eu estou maluco. Mas é a impressão que eu tenho, né. Também como eu não jogo há muito tempo, talvez eu tenha esquecido como era o 23. Mas parece que está um pouco melhor o gráfico. Boa. Saiu para marcar ali, não roubou. Quem vai marcar? Quem vai marcar? Boa. Atirou bem. Fazer um passe aqui para o Van Dijk. Que bolão, hein. Vamos dar uma girada para cá. Outro lado. Isso. Bolão para o Miest. Aí, o passe está funcionando direitinho. Cruzou lá atrás. Mbappé. Ah, era para chegar, mano. Fuzilando, né. Cabeçada não saiu forte. Essa é a verdade. Ok, primeiro tempo aqui. E as minhas primeiras impressões também é que o jogo está legal. O jogo está bem gostosinho de jogar assim como no console. O único problema que me pega é do eFootball. E isso não é uma crítica especificamente para o eFootball, tá. É uma coisa minha mesmo. É que eu não curto jogar muito tempo jogos mobile, tá. Ainda mais touch. Depois de algum tempo, simplesmente, eu canso. E eu não consigo mais, tá ligado. Então, é uma coisa que eu sempre quero muito. Inclusive. Nossa. Golaço. Deixa eu pôr embora aqui. Vai lá, tartaruga. Vai lá, tartaruga. Faz o teu. É uma coisa que eu espero muito que tenha no futuro. Inclusive, a Konami falou que ia ter que é suporte para controle, né. Teríamos no eFootball 2023. Nem lembro se foi quando lançaram o jogo. Até hoje não teve. Tem como você até colocar controle, mas é meio que na gambiarra, né. De forma oficial não tem jeito. Então, é uma coisa que eu espero muito. Porque se tiver, quando eles botar suportezinho para controle, aí, mano, vai ficar mais delicinha ainda para jogar. Tá. Eu sei que muita gente curte jogar no touch. Não é um problema. A galera simplesmente joga e gosta de jogar no touch. E passa horas jogando. Mas, para mim, isso é um probleminha, tá ligado. Seria muito, mas muito mais confortável jogar no controlezinho. E a questão também de jogar no celular me irrita um pouco. Por causa da cabeça, cara. Fica meio que olhando para baixo o tempo todo. Ou a posição meio que cansa. Dependendo de como você estiver jogando. Então, por isso que eu falei. Essa crítica não é sobre o eFootball em si. Mas, assim, jogos mobile. Mas, uma questão minha mesmo. Uma questão de... Eu não consigo me adaptar. Talvez se eu jogasse mais mobile durante um bom tempo, eu me acostumaria mais tranquilo. Mas, no momento... Vou bola. Eu simplesmente canso de jogar depois de um certo tempo. Temos um escanteiozinho. Vamos lá. Vamos tentar fazer um escanteio da hora agora, Cafu. Capricha aí, Cafu, para a gente. Olha a chegada do Darwin. Por que ele não foi com chute, mano? Ele se abaixou para fazer o mais difícil, né? Acabei de sair dessa bola. Estava complicado. Olha o Messi. Escapei bem. Olha o Messizinho. Olha o Messizinho. Ai, para fora, mano. Para fora. Boa arrancada do Messi. Deu um perdido ali no camisa 2. Ele carregou direitinho. Olha como ele deu uma diminuída na passada para fazer a finalização. Achei a movimentação interessante. Agora, uma parada aí que eu vou perguntar para vocês. Quem tem a oportunidade ou teve a oportunidade de jogar os dois, tá? O EFootball 24 Mobile e a versão console PC. Qual vocês preferem jogar, tá? Eu sinto, pelo menos em relação ao 23, que a maioria da galera aqui do canal preferia o mobile. Sempre quando eu postava o mobile, eu pegava mais vídeo, o pessoal assistia mais do que em relação ao console. Então, por isso que no começo do 23, eu até fiz um esforço para lançar mais vídeos do EFootball Mobile em relação ao console. Mas a minha ideia, talvez, é fazer uma seriezinha no console, tá? Pelo motivo que eu falei para vocês, que eu fico mais confortável jogando no console, né? Mas quero saber a opinião de vocês, né? Se vocês preferem o mobile, talvez eu faça no mobile. Não tem problema também. A gente pode se adaptar. E quem gosta dos dois, aí melhor ainda, né? Porque às vezes eu posso gravar no mobile e às vezes eu gravo no consolezinho também. E aí, tá bom para os dois lados. Talvez o nosso último ataque. Dominei mal com o Chris, mas ele ganhou no corpo mesmo. Mbappé. Boa bola. Inessa. No cantinho. Mergulhaço do goleiro. É, rapaziada. Acabou a partida. Foi o que eu falei para vocês. Achei legal a jogabilidade. Achei um pouco mais fluido. Em comparação ao 23, tipo, importante também falar que fazia tempo que eu não jogava o 23, né? Que eu não jogo o 23, faz muito tempo. Mas eu achei um pouco mais rápido, um pouquinho mais fluido. E isso trouxe uma experiência melhor de gameplay, na minha opinião. Tá? Posso estar enganado? Posso estar enganado. Porque como eu falei, faz tempo que eu não jogo o 23. Mas eu gostei do que eu vi. Acho que é um jogo divertido aqui, mano. Claro que depende muito dos modos de jogo. Mas parece ser bem interessante. Comenta aí também o que você achou do eFootball Mobile. Tamo junto e até mais.